Salve, Interwebers! Estamos novamente aqui reunidos para mais um dia de livezinha show, jogando em Civilization. É isto! Então, já vou dar play nessa bagaça, que aí eu falo enquanto o jogo vai carregando e tereréus. Estamos aqui... Tá, beleza, pronto, show! Então é isso! Estamos aqui no meio da nossa saga... Meio não, já está mais para o final da saga de Civilization, né? Mais uma saguinha que a gente está jogando aqui. Por que Civilization? Porque além de ser um jogo que eu amo, você tem que ter três pontos. Um, é um jogo que eu amo, eu me divirto muito jogando. Dois, é um jogo que eu acho que casa muito com live, porque dá para ir jogando e falando e conversando e criando as histórias e tal. E três, é um jogo que roda no meu PC enquanto eu consigo transmitir, né? Porque o meu PC não é mega potente. Então, é isso, tá ligado? E para quem não sabe, para quem possa interessar aí... As quartas eu também faço live aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Junto com o meu irmão, fazendo Reacts e Cheerlists, né? E a gente grava tudo sempre, tanto o de segunda quanto o de quarta e joga lá no YouTube depois. Então, se você perdeu algum... Quer ver a saga completa, está tudo lá, de Civilization. Quer ver os outros vídeos de Reacts e Cheerlists. O ponto, no caso de Reacts e Cheerlists, é melhor se programar e colar aqui na live, porque como a gente faz os Reacts, principalmente de música, o YouTube tende a dar uma tesourada no vídeo depois, né? Com o negócio de direito autoral e coisas do gênero. Já até comentei isso daqui algumas vezes, né? Ao invés deles catarem e só tirar monetização e tal, para manter ali, né? A, sei lá, divulgação da música, a propagação do artista. Não, eles, mano, proíbem você de exibir mesmo e tal. Então, os vídeos de Reacts, muitas vezes, sofrem uma tesourada. E aí, se você quiser ver o conteúdo completo, o melhor mesmo é aparecer na live. Mas eu sempre tento tomar o cuidado de, antes de dar play numa música, falar qual música que é, de qual banda que é. Porque aí você pode ver depois, ouvir depois, né? A música, no caso, e ver o nosso review depois. Porque a gente sempre dá o play primeiro, assiste tudo e depois a gente fala o que a gente tá achando e tal. Mas... Hoje é dia de gameplay. Deixa eu até mudar a tela aqui. Pra gente... Pra eu mostrar aqui pra vocês... Mano, é muita, muita, muita coisa acontecendo. O que que acontece? Estamos jogando com a vitória da Inglaterra. E começamos aqui com Londres. Com Londres. Bonitinha. Show. Tá? Inclusive, deixa eu ver o que esse merda faz, que eu não sei. Ah, tá. Tá explicado. Mas, enfim. Eita, porra. Começamos com Londres. Aqui. Aí a gente foi expandindo, 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 expandindo. Até que a gente subiu aqui pro Império Georgina, se não me engano, que tava aqui. Casquetamos todo mundo na porrada. Aí, beleza. Depois a gente veio, começou a descer pra cá. Aqui eu nem lembro qual era, mas quebramos todo mundo no pau. Aqui quebramos todo mundo no pau. Aqui quebramos todo mundo no pau, todo mundo no pau, todo mundo no pau. Mano, saímos debulhando todo mundo na porrada. Por quê? Porque uma, a gente podia. E outra, ó, já estamos em 2021. Tá vendo aqui, ó, 2021. E, aqui na parte de vitórias, vamos falar assim, a vitória científica da Tomila está muito próxima. E a nossa tá atrás, ó, quer ver, ó, em ciência. Ela só falta lançar esse hidropônico de colônia em Marte, por ciência. E se ela conseguir isso, acabou o jogo, perdemos. E aqui, nós, na parte de ciência, ainda falta lançar três paradinhas. Tá vendo? Então, a gente meio que... Eu tentei ir por esse lado da dominação, né? Na base da porrada mesmo. E aí, a gente até conseguiu meio que virar. Porque eu pensei, tipo, ela disparou muito na frente dessa parte de ciência. E aí, a gente foi meio que indo atrás, assim, e tal, tentando, tentando, tentando. E aí, a gente até conseguiu, ó, chegar próximo. Então, a treta tá entre nós aqui. E na última, na última live, eu já comecei a invadir aqui, ó, alguns territórios deles. Da Atomires, no caso. E aí, eu consegui, mano, ó, travar alguns espaçoportos que ela poderia fazer o lançamento desse último item. Vamos falar assim, pra ela ganhar o jogo. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá tentando entrar aqui e destruir o território dela antes que ela consiga fazer esse lançamento, né? Pra gente tentar ainda algum respiro de vitória aqui. Então, vamos começar, né? Então, ó. E aí, você tá vendo, mano, que o pau tá atorando feio pra todo lado. Ainda tem... Tem... Como que fala? Tem... Umas... Umas... Tropas dela aqui. E aí, a gente tá aqui, ó. Aí, ó. Já era, porra. Debuiamo, debuiamo. E é, ó. A gente tá tendo que meio que tentar fugir em alguns casos aqui pra continuar vivo. E continuar indo aqui pra cima dela, tá ligado? Então, tipo aqui, ó. Aqui... Eita, porra. Ah, não. Em dois chega. Não. Aqui tá relativamente suave. Vamos continuar fazendo os ataques aqui, ó. Esses helicópterozinhos. Contra, né? Esses helicópterozinhos deles. E aqui, ó. E aqui, ó. Também. Mano, será que a gente vai deitar esse helicóptero aqui, ó? Chegar perto. Puta, era pra eu ter andado com esse cara pra cá. Talvez eu percai essa... Esse rolê aqui. Talvez. Nossa, aqui vai faltar muito pouco pra ele morrer, velho. Puta merda. Deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, dá pra atacar aqui, ó. Dá pra atacar. Vamos deitar esse helicóptero daqui. Porque esse helicóptero aqui tá enchendo o saco, mano. E na verdade... A gente nem vai... Atacar com esse mano aqui. Calma aí. É, ó. Nem vamos atacar com esse mano, não. Porque se liga. Porque aqui já estamos em outro foco. Deixa eu só ver se realmente não tem... Não, não tem. Porque aqui esse cara vai servir pra isso aqui, ó. Ele vem. Revela a cidade pra gente. E aí a gente vai e faz o quê? Por enquanto nada. Calma, calma. Vamos... Vamos arrumar tudo certinho aqui, ó. Arrumar a casa. Os caras tá precisando de moradia. Então, vamos fazer moradia. Outra cidadezinha aqui, ó. Tá todo mundo felizão. Todo mundo safe. De boaça. Então, a gente vai falar pra fazer o quê? Mais bairro residencial. Não, não pode. Zoológico, né? Sempre bom. Aqui todo mundo tá show. Vamos consertar o que precisa consertar. Aqui as coisas pra consertar. Aqui tem coisa pra consertar? Não. Mas a galera não tá lá muito contente. Então, vamos fazer um shopping. Aqui deve ter coisa pra consertar. Não tem coisa pra consertar aqui, não? Não. Pior que não tem, não. Nem tem. Mas a galera tá meio pá. Então, já vamos fazer... Complexo de entretenimento. Pra galera parar de ficar pá. Aqui tem coisa pra consertar pra cacete. Mano, será que eu já meto esse louco aqui, já? Ah, eu vou meter. Foda-se. Aqui tem coisa pra gente consertar. Tem aqui, ó. Vem consertar aqui. Aqui não tem problema. Aqui, ó. Deixa eu mandar esse mano. Eu tinha visto alguma coisa pra consertar por aqui, ó. Nossa, sério. Eu pensei que tava aqui. Mas, beleza. Não tá? Então, você vai vir pra cá. Esse mano já vai fazer o trampo dele aqui. E aí, meu parceirinho. E aí, meu parceirinho. Eita, porra. Eu cliquei no lugar errado. Ah, Luca. Você não fez isso. Porra, Luca. Se tu não fez isso. Pior que eu fiz. Caralho. Cheio das movimentação. Nada a ver aí, viu? Mas só de raiva. Esse aviãozinho vai vir muito, mas muito nervoso aqui. Tá ligado? Mas é sério. Esses aviões vão tá nervoso numa... Numa nervosidade que tu não tá nem ligado. Esse daqui acerta lá? Ah, mas acerta. Ah, não acerta não. Claro que acerta lá. Esse aqui, será que acerta esse daqui? Acho que tá longe pra acertar aqui, hein? Vamos ver. Tá longe pra cacete. Mas... A gente pode logo botar ele pra cá, ó. Esse daqui já foi. Esse daqui precisa dar uma curadinha, né? Que tá meio... Trotos das ideias. Que nem diria o Bruno. Esse daqui acerta? Não acerta. Mas... Ele desce aqui, ó. Esse aqui acerta. Acho que também não que tá longe. Porra. Aqui a gente vai ter que ficar fazendo esse ataque meio bosta aqui. Esse aqui ataca aqui, hein? Esse aqui ataca aqui, hein? Aqui. Vamos lá, vamos... Vamos lá, vamos ver. Ou aqui... Que eu vim pra cá tentar chamar atenção, tá ligado? Esse mano aqui ataca aqui, não ataca não. Ah, não ataca não. Como não ataca? Claro que ataca. Esse ali ataca lá? Não, não ataca. E a mãe vai descer aqui nesse aeroporto, porra. Poxa. Tem mais avião aqui? Não, não tem. Olha o meu amiguinho aqui, ó. Tem que tá aqui, filho. Tá, vamos ver se eu realmente já mexi. Todo mundo que eu podia mexer nesse quesito. Ó, tem esse mano aqui. Olha, mano. E não é que ainda tem coisa pra esses manos fazer? Você acredita nisso? E aqui, ó, meu parceiro. Aqui a gente vai começar a andar no sentido de retaguarda. De tentar surpreender pelas costas. Com essa parte... Com essa parte... Como que fala? Aquática, né? E aí, ó, esse tanque aqui... Ele volta... Ih, caralho. Ah, mano, se é pra morrer, pelo menos leva já essa porra desse helicóptero do caralho aqui pra ir embora. Já era, já descemos ele aqui. Show. Show. Vamos pro próximo round e vamos ver. Cada round aqui, filho, pode ser o último. Tá ligado? Ó lá, perdemos? O que aconteceu? Não, não perdemos não. Caraca. Quase foi de arrasta, hein? Olha só. Quase foi de arrasta esse, hein? E a tiazinha aqui, ela quer um motivo pra vir... Pra vir falar merda pra gente. Precisava tirar esse avião daqui, mano, deles. Pra esse aeroporto nosso aqui ficar livre pra gente encher de avião, né? Se bem que, ó, dá pra jogar uns aviões aqui também, ó. Que daqui pra ali é dois palitos, né? É rapidinho. Ó lá, 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 ó lá. Já vai querer começar a fazer graça de novo, né? Pediu as pazes recentemente porque viu que tava tomando um apavoro. E aí, voltou pra nós? Ou perdemos? Tá, 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 tá. Aqui não vamos mudar nada. Opa, opa. Calmou, 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 calmou. Aqui, interessante essa... Ó. E ainda pego... No compasso. Olha só. Toma, voltamos. E aqui, meu parceiro, aqui a parada vai ficar louca pro seu lado, tá? Então, toma. Então, toma. Já tomou um apavorinho. Vai tomar outro apavorinho aqui. Deixa eu ver se tem algum canto. Não, não tem canto nenhum, não. Aqui só vai vir pra cá e esse cara vai vir pra cá. Pra gente, né? Ficar safe aqui. Calma, porra. Vamos ver aqui já que a gente pode fazer, né? Galera, aqui tá meio qualquer coisa, né? Vamos arrumar as coisas aqui. Aqui a galera tá meio pá. Vou fazer isso aqui, né? Isso aqui ajuda. Opa! Opa! Você veio caçar assunto aqui, meu amigo? Então, toma, né? Aqui, ó, galera. Tá ok, né? Tá um ok assim, meio... Qualquer coisa, né? Mas... E aqui? Aqui tá precisando de habitação. Habitação. Porra! É o jeito, né? Não tem muito pra onde ir. Aqui... Repara nas desfesas, né? Vamos promover meu parceirinho aqui. Show! E cadê? Tem alguma... Pera, calma. Calma, Lucas. Lucas, calma, Lucas. Vamos fazer a jogada certinho. Beleza. Veio até aqui? Veio até aqui. Agora, então, ataca. Temos que manter o foco nesse ataque aqui, né, meu parceiro? Então, esse aqui... Ataca também. Porque essa daqui é uma outra cidade que eles têm espaçoporto e que eles podem estar... Como fala? Pesquisando as paradinhas lá que pode fazer a gente perder o jogo. Então, por isso que eu já tô vindo pra cima dela, dessa cidade aqui. Ao mesmo tempo que o meu espião também tá aqui, pronto pra... Tentar foder com a produção deles também. Essa produção de ciência e tereréu. Enquanto isso, a gente vai atacando a cidade e vai tentar entrar aqui. Que a gente conquistando essa cidade, o... Esse espaçoporto vira nosso, né? E esse espaçoporto sendo nosso... É aquele negócio, é vitória dupla, né? Ao mesmo tempo que a gente pode pesquisar esse rolê, ela tá impedindo dela pesquisar, né? Então, é um território importantíssimo pra gente ganhar se a gente quiser continuar vivo aqui na competição. Nossa, mas tinha um competição, né? Caralho, parecia um bagulho mega profissional agora, né? Ai, você é louco. Mas, se bem que tem campeonato de Civilization, eu já vi. Já ouvi falar que tem, na verdade. Não cheguei a assistir pra ver como que é e tal. Mas, deve ser da hora, mano, na boa. Eu nem imagino como seria a dinâmica. Mas, deve ser divertido, velho. Então, eu vou mandar esse avião logo pra cá, ó. Logo pra cá. E esse cara eu vou jogar aqui pra dentro, pra gente não correr o risco de perder ele. Mano, esse tanque a gente vai deitar ele. Foda-se. Toma. Falei, mano. Falei, mano. Eu falei, foda-se. Vamos deitar esse tanque. E, mano, eu vou te falar uma paradinha. Ué. Eu não posso... Não posso. Olha que nada a ver esse rolê. Não posso bater nessa porra desse avião que tá aqui. Simplesmente não posso. Só que... Eu vou cercar esse helicóptero aqui, meu parceiro. O rolê é esse. E, ó... Vai demorar... Mas a gente vai chegar. Não tinha um outro por aqui? Demorou uns 20 anos pra chegar aqui. Nossa, é aquele lá, mano? Ou eu perdi? Não, agora eu fiquei curioso. Aonde possa estar esse outro... Submarina? Que eu lembro que... Nossa, demorou pra caralho pra chegar. Nossa, eu realmente não sei onde pode estar esse mano. Onde está? Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que chegou o momento... De eu começar a mover essas tropas aqui, viu? Porque, beleza, aqui tem uns carinha chatos, aqui encheu o saco, pá, não sei o quê. Mas, mano... Essa mina estava toda... Toda... Metida a... Vir pra cima e os caralho a quatro... Quando a gente não estava no território dela, né? Agora que está no território dela... Vamos pro próximo round e vamos ver. Vamos ver o que pode acontecer. Ai, Jesus! Ai, Jesus! Ai, meu Deus! Ai, minha voaida! Nossa, você só vê... E mexe, e mexe, e mexe as... 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 Tropa da mulher. E nós aqui... Eita, caralho, esqueci. Esse cara tinha que ter dado um passinho pra trás. Se bem, ó... Que resistiu bem, viu? Resistiu bem, ó... Bem bem, viu? Vamos ver o que pode acontecer disso. Que assim... Passou da vitória... Agora vem pra nós, de novo, né? Vem pra nós o modo de falar, né? Ih, caralho! Não, aqui, mané de demanda aqui... Roubaram aqui? Não, me foda-se. Tô nem aí, não. Pode roubar. Não zunindo meus foguetes, pode roubar. Tô nem aí. Tá, já... Mando aqui, já... Tereré, ó... Puta, não. Não vou dar essa promoção... Pra ele agora, não. Aqui tem coisa pra... Ah, tem coisa pra consertar, porra. Aqui tem coisa pra consertar? Não. Aqui tá show, tá todo mundo show. Fazer um bairro em residenciales... Né? Porque é bom. Neste caso aqui... Aqui tá todo mundo show também, hein, véi? Todo mundo show. Vou colocar aqui pra eles fazerem um shoppingzinho... Pra galera ficar mais show ainda. Que já consertou o rolê que tava ali. Então, vamos consertar essa outra parte. Aqui tem coisa pra consertar pra caralho. E aqui, fio... Aqui a gente vai... Batendo, né? Aqui a gente vai batendo. Aí bate de lá. Aí a gente bate de cá. Aí a gente dá uma cercadola. Porque esses helicópteros aqui tá enchendo o saco. Vou ser bem sincero, viu? Aí, ó... Ainda vem... Dar mais um cascudinho aqui. Esse daqui a gente vai jogar pra cá. Pra ele continuar safe. Deixa eu ver uma paradinha. Pô, o cara chegou e ainda tá falando que vai ter rebelião. Nada a ver isso aqui, hein? Nossa, nada a ver. Tão tentando me garfar, fio. Se apagar, fio. Então, tome, então. Avião, mano, muito bem posicionado, viu? Vou te falar aí, hein? Tá, porra. Até meteu remix o avião, cê viu? Tá, porra. Meteu logo remix. Tá, porra. Calma. Calma. Esse não acerta. Esse aqui acerta. Esse acerta, porra. Porque tem que ser assim. Os aviões de mais longe... Bate primeiro. Por quê? Qual é a tática disso? Eu não lembro se eu já expliquei, mas vou explicar. Por quê? Bate os aviões de mais longe primeiro. Porque se a cidade cair, os de mais perto conseguem acertar as outras cidades, entendeu? Então, a gente tem que ir meio que nessa lógica. E aqui, ó, já tá chegando os tanques, mano, bolado. Mas bolado mesmo. Pra quê? Pra, mano, a gente tentar fazer uma pressão maior, vamos falar assim. Nesse sentido de... Ah, mano, poder começar a dar as porradas de solo, tá ligado? No bicho também. Tá, esses aviões nossos, tá tudo... Que deu pra... Que dá pra atacar, a gente já tá usando. Será que cai essa cidade nesta rodada? Eu acho que tem uma possibilidade grande aí, hein, meu parceiro? Diria uma possibilidade interessantíssima desse negócio acontecer, viu? Tem mais dois aviões pra bater ainda. Ó, tem mais dois aviões pra bater. Se pá... Se pá, dá pra dar essa cidade aqui cair, hein? Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver, vamos ver, disse? Hum... Cai, não. Olha, vai ficar faltando esse último casco do moleque. Olha. O último casco dela... Aí entra, né? Aí entra. Vai ser duro? Vai ser duro, mas vamos entrar. É isto, porra. É nosso, porra. Claro que eu vou manter a cidade. Claro que eu vou reparar tudo aqui, ó. Porra. Como não... Vou indicar novamente... Que esse é o cara que... Vai mais rápido, né? E aqui... Cartago. Vou indicar esse mano aqui, ó. Já é só começar a ficar um pouquinho mais de calor, mano. Que a minha casa aqui e os pernilongos já querem fazer a festa já, tá ligado? Então, ó. Esse mano aqui... Só vai vir pra cá. Só vai... Só... Fazer sala aqui, pá. Esse mano termina de se recompor aqui. E tem mais um avião ainda, meu parceiro. Isso tá de brincadeira comigo. Eu vou meter ele logo aqui, foda-se. Logo na Cidade Nova mesmo, não tô nem aí. E tem mais um avião ainda, meu parceiros. Ô... Não, pera. Como que não dá pra atacar lá? Que porra é essa? Ah, não dá pra atacar onde? Ih... Ó os cara, mano. Ah, então quem vai pagar o pato é essa porra... Nossa, não, mano. Não tem como. Deixa eu dar uma tacada aqui, deixa eu ver o que vai acontecer. Ataquei e é isso aí. Tipo assim, se atacou, atacou. Então tá bom. Tá atacado aí. Tá registrado o seu ataque, senhor. Nossa, foi muito isso, véi. E esse mano aqui no... No... Escovido dos sete mares, tá vindo aqui. Pá. Dando o seu rolê. E pá. Vou até salvar. Ó, deixa eu salvar essa... Esse avancinho aqui. Porque quem acompanhou sabe que teve um dia que travou. Eu quase perdi o avanço todo. Mas vamos lá. Vamos ver a Tomires. Nossa, mano. Cada hora que vem pra ela eu falo... Eu penso, puta, perdemos o jogo. Foi captura... O que foi capturado, porra? Ah, sei lá que carai foi capturado aqui. E... Ó, eles tão atacando. Tão tentando atacar aqui, ó. Porra, não é uma? Toma, então. Ué, tem mais aqui? Ué, não é que tem três aqui? Tá bom. Tá com uma cidade random aqui. Cidade X. E é isso aí. Tipo, tá bom. Tá com uma cidade que não... Não vai levar lugar nenhum. E é isso. Voltamo. Voltamo? Voltamo. Porra, claro que voltamo. Como não voltamo, não? Claro que voltamo. Tá maluco que não voltamo? E aqui, ó. Tem ataque. Ué, mas é pra atacar onde? Ah, aqui, ó. Então toma. Tererel, 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 tererel. Então você toma também. E dependendo de como for, já vai pro fundo do oceano, filha da puta. Deixa eu ver. Ah, nossa, vai faltar pouco, hein? Nossa, faltou pouco aqui, hein? Aqui nós vai atacar, né? Alguém aqui e... E dar aquela segurada, né? E aqui? Aqui? Porra, mano, não morre. Não morre. Ah, mas tu vai morrer. É agora. Tchau. Tchau. E aqui ainda vou fazer mais uma corporação, meu parceiro. Só pra... Só pela zoeira. Vamos ver aqui os rolês que a gente tem pra fazer. Coisa pra consertar. Aqui tem coisa pra consertar? Não. Mas vamos ver teu estádio pra galera ficar felizona. Aqui tem coisa pra consertar? Eu acho que também não tem, não. Tem, ó. Claro que tem. Sempre tem coisa pra consertar. E esse aqui? Esse aqui tem coisa pra consertar? Não tem. Mas a cidade tá meio pá e precisa fazer mais residências. Fazer mais residências. Aqui. Aqui tá bom. E aqui? Mesmo esquema. Aqui? Residências até aqui. Aqui não. Fazer entretenimento pra galera ficar show. Aqui. A galera tá meio pá também, né? Ó. Tem coisa pra consertar. Eu não tinha visto. Aqui? Coisa pra consertar. Aqui? Coisa pra consertar. E aqui? Não. Aqui não, mas... Galera tá meio pá. Mas ainda não dá pra... Fazer entretenimento. Então, vou fazer casa. E aqui? Que tem coisa pra consertar pra caralho. É isso. Agora você vai me falar que o avião não acerta aqui. Você vai me falar isso. Ah, tá. Ah, tá. Era só pra constar mesmo. Que eu queria saber se o avião não acertava ali. E esse aqui acerta? Tá bom, então. É só pra saber. Inclusive, deixa eu já ver o meu espion pra onde eu vou mandar ele. Porque ainda tem mais... Olha! Tem mais três lugares com espaçoporto que a gente tem que mandar ele. Ou manda pra lá. Não. Tá. Aqui... Não. E aqui? Hum... Tá. Vou mandar pra cá. Tá. Pera. Pera. Esse avião aqui... Não acerta, mano. Então, tá. Beleza. Não acerta? Então, derruba esse animal aqui. Pronto. Já era. Foi. Esse aqui não acerta? O cara tá de sacanagem aqui. Não acerta a porra do bagulho ali, né, véi? Então, se não acerta lá... Dá nesse arrombado aqui. Só pra falar, tá ligado? Que tipo... Tá tendo alguma função útil nessa vida desgraçada dele. Deixa eu falar, não. Vai lá. Tá tendo uma travadinha boa, né? Vai fazer a corporação dos tanques aqui, ó. Tei. Aqui tá... Ah, tem avião aqui pra bater. Se falar que aqui não batia aí, eu ia ficar bravo, hein? Vai ficar bravo. Ficar muito bravo. Aqui... Não. Aqui acerta, né? Mano, olha... Olha que mentira falar que não acerta aqui, véi. Na moralzinha... Falar que não acerta ali é muita sacanagem, né, véi? Os caras tão querendo me garfar, mano. Tá na cara. Eu ia falar que esse aqui também não acerta. Caralho, borracha. Tá na cara. Tá na cara. Esse daqui... Ah, tá. Se esse daqui não acertasse, aí jogava o notebook fora. A culpa não é do notebook, é do jogo, pá. Não, foda-se. Você tem que extravasar sua raiva em... Em algo material, né? No jogo não daria. Já ia fazer merda. Já ia fazer merda. Já ia fazer merda. Tanquezinho vai ali. Pá. Ó. Esse aqui acerta também, hein? Esse acerta. Ó, se acerta. E aqui, será que esse daqui deita? Não deita. Não deita. Não deita. Porra. Como que não deita, véi? Deveria deitar, porra. Esse mano aqui, ó. Concerto, cês rolê. Pá. Esse mano, será que deita? Será que agora deita? Não deita, não. Não deita, não. Pior é que não deita, não, véi. E aqui, se eu começar a dar aquela andadinha aqui. Só como... Só como quem não quer nada. Só pra ver um negocinho aqui. E, ó. Mano, tá chegando com os refri aqui atrás, tá? Queria dizer não, mas tem um mano chegando. Próximo round. Vamos ver se a gente perde. Se a gente ficar vivo. Tá indo, tá indo. Tamo indo, tamo indo. Pô, o cara tacou direto a cidade mesmo? Tacou direto a cidade mesmo. E aqui. Aqui os caras vão atacar a cidade e até não querem mais. Será que a gente vai perder essa cidade, mano? Tem uma possibilidade, hein? Olha só. Caraca, oito? Pra mandar o bagulho pra Marte aqui? Oito aqui. Oito aqui. A gente pode ter um jogo aqui ainda em 2023, ó. Chegamos. Chegamos, tá? Eu acho, se eu não me engano, que o jogo vai até 2050. Se eu não me engano. Tipo, é o máximo, tá ligado? Chega 2050, ele parou. Se eu não me engano, é isso. Aqui. Toma você. Toma você. Ó os... Aí os torpedos. Vamos ver. Vamos ver as cidades antes, vai. O que a gente tem que fazer aqui? Aqui precisa de casa. Não é? Precisa de casa? Vamos construir casa, porra. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem nada. Vai lá, construir casa lá. Aqui tá todo mundo safe. Ah, legal. Eita, porra. Deu uma bugada? Deu uma bugada. E aqui, galera, tá meio pá, hein? Vamos fazer uns estádios, pá. Aqui tem coisa pra consertar? Não, mas a galera tá meio pá. Estádio. Estádio? Põe em circo, né, gente? Vocês sabem como que funciona. Aqui a galera tá meio pá, mas não tem como fazer, né? Então toma mais moradia. Aqui tem coisa pra consertar pra caralho. Aqui também. E vamos pro pau? Vamos pro pau. É, aqui, como a gente não tá tendo como atacar com todos os nossos aviões. Então, ó, já tô mandando. Os manda atacar aqui já e é isso aí. Eu acho que essa rodada ainda não vai, viu? Pra essa cidade eu acho que não... Ainda não... Não daria, não. Que não tá dando, né, pra atacar com todo mundo, ó. Ó, esse aqui vai dar pra atacar agora. Vamos... Tem que ver, né? Tem que ver esse negócio aí. Não, a gente foi pra cima da cidade que a gente sabia que tinha espaçoporto, né, porra? Pra dar atrasada no rolê dos mano aqui. Não adianta a gente querer também, né, porra. Porra, não tá atacando, mano. Só de raiva eu vou dar, ó... Não tem, ó, mais dois de alcance. Puta, era esse que a gente precisava. Que pariu. Esse aqui ataca aqui? Porra, não ataca! Caralho! Que merda! Que melda! O texto aqui, então, nem... Nem se fala, né? Já vamos colocar os aviãozinhos aqui, né? Esse aqui ataca lá, será? Atacar nada. Jogar ele pra cá. Mas tem esse daqui, esse aqui ataca lá. Opa, se ataca. Tá aqui ataca bonito. Olha como ataca bonito, olha. Taca bonito. Muito bonito. Quem tem mais agora? Cara, e tem rota comercial ainda, meu Jesus Cristo. Mas daqui que é rapidinha. Vai. Caralho, mano. Tem esse mano, a gente tem que dar trampo com esse mano. Ó, vai aqui. Vai lá, na verdade. Vai pra lá. Esse aqui, ó, faz a corporação. Esse aqui... Costa aqui. Faz a corporação. É isso. É isso. Esse daqui ainda fica quietinho aí. Não se move, não. Daqui recupera as energias. Daqui a gente só vai andando. Aqui, ó. Como se eu não quesse nada, tá ligado? Mas, nossa, aqui eu mamei. Ali vai ter que... Ali vai ser uma mamadinha. Aqui, estamos chegando. Estamos chegando. E esse mano... Do nada ele vai aparecer aqui, ó. Do nada. Do nada você vai ver o bichão nas costas aqui, ó. Pum. Do nada. Do nada. Ué. Do nada você... Pum. Esse daqui, ó. Já vamos... Colar ali, né? Colar mais próximo. Dar esse aconchego aqui pra essa equipe... Essa civilização, né? Inimiga, no caso. Ih, aquele carinha aqui rodou. Meu, os cara tá atacando ainda, porra. Tá atacando? Tão atacando ainda. Beleza. E aí, mas tem... Tem alguém pra entrar? Não tem alguém pra entrar, né? Nossa, que... Pena, né? Vocês não tem uma equipe pra entrar naquela cidade. Nossa. Até parece que vocês não tem estratégia, né? Muito louco. 2020 e... Tá porra. Jogo dessas travadas assim, eu falo, perdemos. Sério. É o... É o... É o jogo da nossa travada dessa, eu fico um... Perdemos. Então, aqui. Toma. É isso. Só tinha esse bem. Aqui. Vão consertar, né? Essa coisinha. Pa... E, aqui, ó, é avião. É... É avião ... Foda-se. Pera aí, rapidão. E... Ó, tem um avião pra cá ainda? Não, não tem. Já joguei todo mundo pra lá e... Foda-se. Então vai. Começar a brincadeira que eu queria dominar essa cidade aqui antes de encerrar a live. Hoje eu acho que eu não vou estender muito não, que nem semana passada. Né? A gente tá batendo aí quase que uma horinha de live. É... Que, nossa, hoje eu tô cansado, véi. Sendo bem sincerão. Ó, não acerta, filha da puta, mano. Filha da puta. Não acerta. Esse daqui, esse daqui acerta? Não acerta, mano. Acredita? Vamos ver. Vamos deitar esses aviões. Esses aviões não. Esses... Esses caminhões, né? Já que... Ó, toma, então. Já era. Foda-se. Já que é onde a gente quer, onde a gente precisa, não vai, né? Chegou aqui? Ué, chegou aí mesmo? Ui... Tô falando que tão tentando garfar nóis. Eu estou falando. Ó... Não deixa, véi. Não deixa. Que caralho, hein, velho. Se duvidar, a gente vai... Tem uma dor de cabeça aqui, porque não vai conseguir já conquistar aquela cidade, porque aí vai... Nossa, é... Esse cara aqui, ele precisa se recuperar logo, né? Ficar 100% do... Da vida, só pra gente não correr o risco aqui. Calma. Calma, ó, que eu tô puto já. Acerta, esse acerta, esse acerta. Vamos, 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 que esse pá vai dar. Se pá vai dar pra gente pegar essa cidade nesse turno mesmo. Vamos, porra. Tem mais três ataques aqui, que é o suficiente. Vai ser o necessário. Escreve, pode confiar. Vai ser o necessário e vai ser assim, ó. Lindo, vou conquistar essa cidade. Salvar, fechar a live, show. Ó. Se liga, hein. Vai dar, mano, vai dar certinho. Confia. Ó. Vai dar certinho, mano. Vai ter mais esse ataque. É, aqui já foi todo mundo. Pá. Ó, já foi. Esse já foi também. Aí, agora vai ter que vir esse aqui. Se liga. Aí, porra, e esse daqui é o que vai atacar agora, é um dos mais fortes que tem. Olha, velho. Tome, então. Ah, mano. Eu tenho que ir. Tenho que testar. Tenho que tentar. Toma, 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 toma. Devolveu, tá bom. Puta, não vai dar pra ir esse. Cadê os tanques? Cadê o tanque? Chega tanque. Chega tanque ganhando essa cidade pra nós, porra. Vamos? Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Já era Corre vagabundo Corre vagabundo Recupera a cidade aqui Porra E vai extrair mais Os bagulho aqui Porra Não, e aqui Aqui vai ser Ser loucura Aqui vai ser doideira Toma a rota comercial Aparecendo Toma Ué Ah, eu tô com dois Pera que eu acho que um já tá ali já É isso Corre lá meu parceiro Corre lá E avisa Geral que o bagulho tá ficando louco Pode avisar Que o barato tá ficando louco Pro lado dos caras Que a gente tá chegando E olha esse mano E o tanque vindo E olha o que eu falei Do nada Do nada Do nada Nosso naviozão já tá aqui No esquema No esquema Pra ó Toma Nossa Vem É isso Deixa eu salvar a partida Eu vou passar o round Só pra semana que vem Quando a gente for começar Já começar no esqueminha Certinho Tá Mas É isso Ou pra ver se a gente já não vai perder Porque se já for perder Já perdeu Foda-se Cadê esse mano Ué Caralho Suspense Passar o round Vamos ver Perdemos Não perdemos não Não perdemos não Caralho Que que eles tão atacando daqui Ah Daqui ó Olha Que foi Que foi pedrado E aqui eles vão continuar Atacando essa cidade A troco de nada Porque aí É só entrar Mas eles não tem Uma unidade terrestre Pra só entrar Então se fuderam Aqui eu fiz de propósito Coloquei bem no meio do rolê Pra chamar atenção É sério É isso Já passou O round dela Vai Vai chegar no nosso E aqui ó Também tá Tá rolando treta Rolando treta Agora o Roosevelt Tá Vai voltar pra nós Vamos ver como Que vai voltar pra nós Tá Nossa Trava e trava o jogo E deixa nós tenso É isso Caralho Ó Vou salvar a partida de novo Só pra garantir Pra semana que vem Quando a gente voltar Já voltar no esquema Voltar pra tela aqui De transição E é isso Rapaziada Espero que vocês tenham gostado Da live de hoje Dessa play de hoje Que a gente tá Aos pouquinhos avançando E ainda continuando vivo No jogo Semana que vem A gente vai continuar Em real Espero que vocês estejam gostando Hoje eu não vou conseguir fazer Mais Né Há mais tempo Porque eu tô bem cansado E é aquele esquema Né Já falei mais de uma vez aqui Mas a ideia das lives é Que eu gosto de fazer Eu gosto de tá jogando Eu gosto de tá brisando aqui Produzindo esse conteúdo Mas também não é nada Que eu vou fazer Tipo forçado Ou quando eu não tiver Muito no pique Então hoje foi O que deu pra fazer Quarta-feira Apareçam aí Que as nove e meia E o Bruno Tão aqui fazer No tier list E react Então é isso Até mais Falou Puxo Puxo